Vens falar-me neste outono Vem o amor desencontrar Se ainda te amo me perguntas Se ainda te quero queres saber Somos duas sombras juntas Vem o voado em ter de ser Nosso falo foi desgosto Só já posto em tom vermelho Somos corpos sem ter rosto Já no posto de outro espelho Caem em folhas pelas cidades São poentos odonais Como a líbida a saudade Meu amor não chores mais Somos tática viagem Sem regresso, sem sentido No amor não há paragem E o regresso é proibido Gestos lãnguidos duridos Sobre a luz crepuscular Noite calma dos sentidos Não, não me venhas recordar Nosso falo foi desgosto Sol já posto em tom vermelho Somos corpos sem ter rosto O posto de outro espelho Caem em folhas pelas cidades São poentos odonais Como a líbida a saudade Meu amor não chores mais Gestos lãnguidos duridos Sobre a luz crepuscular Noite calma dos sentidos Não, não me venhas recordar Noite calma dos sentidos Noite calma dos sentidos Noite calma dos sentidos Noite calma dos sentidos Noite calma dos sentidos